Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala abarakatuh, estimados ouvintes, telespectadores, irmãos e irmãs, estejam bem-vindos para o nosso programa de perguntas e respostas. E a pergunta de hoje é muito importante porque não é só para os muçulmanos, aliás, essa pergunta não veio de um muçulmano, mas sim de um colega meu que não é muçulmano. Ele quer saber se é permitido numa reunião, ou então um certo seminário que é feito num pavilhão, e lá existem certas cadeiras. E se ele quer saber na luz do islam é permitido quando alguém deixa seu assento, ou sentou numa cadeira durante a reunião, ele foi na casa de banho, prontos para atender o chamamento da natureza. E quando chegar, se alguém for assentar naquele local dele, qual deve ser o procedimento, o que deve fazer esta mesma pessoa, ou então quem tem direito, porque tendo em conta que numa reunião ou num seminário existe lá muita gente, e pronto, cada um quando sai pode perder o seu lugar. Então na luz do islam, quem tem direito, se alguém quando sai daquele lugar perdeu o direito, outra só pode sentar ou não. Então é algo fundamental porque certas pessoas no nosso cotidiano entram em problemas por causa dessas coisas. As pessoas não sabem qual é a ética, o que devem fazer. Mesmo como o islam é uma religião de moral, o islam é uma religião que ensina como a pessoa deve viver no seu dia a dia. Então, aqui mesmo, o nosso Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam também diz no seu hadith que quando a pessoa deixa o seu lugar, vai atender a necessidade biológica. Quando voltar, ele tem direito de sentar naquele local onde ele estava sentado. Ou então, aquela cadeira que ele deixou quando ia para a casa de banho, ou então uma outra necessidade, quando ele volta, ninguém pode sentar naquele local, quando ele voltar, aquela pessoa é que tem direito de sentar naquele mesmo local. É assim que o islam ensina. Então, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.